Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje pessoal, venho trazer aqui pra vocês no canal Um jogo que eu tava aguardando demais pra poder trazer, tá? Eu me segurei pra não jogar ele Vocês podem estar vendo aqui que tem a opção de continuar Mas tá aparecendo isso porque eu entrei no jogo pra ver se tava tudo certinho Como é que estavam os gráficos, a taxa de frames, tá? Então, eu estou aqui pessoal, finalmente com aquele jogo Que eu prometi pra mim mesmo que ia gravar uma série aqui no canal Ele é... pode se dizer que ele é recém-lançado, né? E ele é um puta de um jogo Eu estou aqui com o Dying Light Só que tem uma diferença pessoal Esse jogo aqui, ele possui uma história, possui um enredo Portanto, ele tem um começo, um meio e um fim E eu sempre quis trazer jogos desse gênero, né? Desse tipo, com história pro canal Tentei fazer uma série de GTA San Andreas Eu entendi que muitos de vocês não acompanharam pelo fato de ser um jogo já, né? Que eu trazia muito no canal Não importando sendo o modo online Mas, pô, eu trazia só GTA San Andreas, né? Eu entendo que vocês não estavam curtindo muito a série Porque vocês estavam cansados de ver só GTA San Andreas no canal, né? Mas agora pro Dying Light não tem desculpa Esse jogo aqui é ótimo Possui tanto dublagem quanto legenda em português brasileiro E eu vou calar minha boca Porque senão eu vou ficar umas duas horas aqui na tela de login do jogo E não vou começar o jogo Então bora lá começar essa porra de novo Vamos dar aqui um new game E vamos lá, pô Agora eu vou me silenciar aqui, né? Pra gente poder... O jogo é ativado Iniciar instruções Dados coletados Kadir Suleiman Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença Antes que pudéssemos retirá-lo da cidade Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan Ele então roubou um documento confidencial Que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE Com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman Dados coletados O arquivo roubado Salto em 10 segundos O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus Se implementado no atual estado A substância produzida pode ser extremamente tóxica Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas Ele deve ser recuperado Mais informações Estado atual Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido Com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade Impedindo-o de expor o arquivo O rádio da GRE pode contornar o bloqueio Esse é seu salva-vidas Não o perca Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar nome diferente Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo Afim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes Eita, ficou preso Olha esses gráficos, mano Nossa Que infeliz quebrou a perna Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele Chegou o bonde, Leon Para trás, todos vocês Para Barulho vai atraí-los Agora, 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 seus frouxos Vem pro tio, vem, vem Ah, fugiram, recuar, né Eita, não tô recuando por minha casa não Vamos lá, temos que sair Vamos tirá-lo da rua Abra a porta Eita, caramba Não, não, não O Amir morreu Amir O Amir tinha nos salvado O Amir morreu pra nos salvar Porra, Amir Tá no coração, tu é brother Amir Torre, é a Jade Preparem o hangar Tem um cara ferido na cabeça E mordido no braço Ah, o Amir morreu pra salvar nós, hein O cara nem nos conhecia Porra Então, pessoal Como eu tava dizendo Eu espero que vocês gostem e apoiem a sério, tá Porque eu tô muito, muito louco pra gravar pra você É sério Ó, cidade de Haram Localize Suleiman e intercepte o arquivo O processo detalhado no arquivo está incompleto e é tóxico Caso implementado no estado atual Qualquer tentativa de usá-lo resultará em inúmeras vidas perdidas Ele tende a ser recuperado Eu acho que esse arquivo é a cura, né Não sei, vamos ver Vamos continuar agora aqui Então eu vou ficar quietinho Cala minha boca, né Faz isso você Você tá assustado Não tô, não Então belisca ele Ele piscou Que? Ele piscou de novo E se ele for um zumbi? Zumbi, corre! Essas crianças zoeiras aí, hein Deixa nenhum dormir Oh, que isso, cara Tá acordando ou tá fazendo outra coisa, hein Ai, ai Merda! Minha cabeça! Olhem só isso aqui, mano Eu tô gravando a 70 e poucos frames Mas às vezes cai um pouco Porque, né, o jogo é da última geração aí Da geração atual E olhem só esses gráficos Mano do céu! Olha essa cidade As fumaças Os pássaros lá voando Mas que coisa bonita Tem um solzinho aqui também Vamos pegar um pouco de sol, né O que o cara tá fazendo aqui? Subindo em cima do O que é isso daqui? Um sofá Um sofá isso aí Olha só, velho Vamos seguir então adiante Não vamos perder muito tempo aqui, né No quartinho Vamos seguir no nosso quarto, hein Então parece que aquela Jade Nos salvou aí Da morte Às vezes eu tenho uma Nossa, que era de frames meio louca, mas Normal, né? Você dorme por três dias como um morto E logo depois assusta crianças? Ótimo começo, 31 Onde eu tô? No paraíso Onde mais seria? Ok Chega de piadas Vá pra sala 190 O chefe vai te explicar O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe 31? Vamos lá então, né Apareceu o guardinha Ele já se sentou na cadeira O guardinha 31 é o seu número Ah, meu número? Que legal Olha aqui, cara Olha aqui o filho do Ronaldinho Jogando futebol com a latinha Ah, esse aqui vai competir Na Copa da Enlight 2040 Né? Qual é teu nome, hein? É Junior Ronaldinho Junior Ó as skills do leque, hein Vamos falar com a tiazinha O que ela tava falando com nós antes? Como é que é? O seu número Você foi o 31 infectado Fui a 18 Tudo aqui é contado Uma dose a menos de antesina Um infectado a mais Mais um runner perdido Pois é, né Eu fui mordido Passa três dias Não virei zumbi ainda E ela falou Antesina Será que é um remédio? O Amir morreu Por causa desse cara Fala baixo Ah, que se dane o silêncio Agora ele que vai pegar Antesina do Amir Cara, esses caras estão bolando comigo Mas peraí Que eu vou passar ali, mano Vocês querem ver Ó Tiozinho tá dormindo aqui, ó Ó o ronquinho Mas Quer uma cobertinha pro nhanhê? Tá babando? Ó Então vamos seguir em frente aqui Vamos bater de frente com esses caras aqui, ó Por que vocês estão falando mal de mim, esses cuzão? Hã? Tu mesmo? É Não, não vira o olhar não Fala comigo agora na cara Onde fica a sala 190? Onde é que tu tá? Lá em cima Hum Bundão E tu não tem nada pra falar também, né? Mas tá legal Tu me protegeu Tu falou pra ele falar baixo Mas eu ouvi Vamos subir Um por um Ah, não é legal não Vai tomando teu cu Mas credo Vamos falar com o chefe Aí tio, é aqui A sala do chefe Eu tô procurando o chefe Ele tá aí dentro Ah, é você, 31 Pode entrar Zaffer O nome do cara O cara é um Muçulmano, cara Todo mundo aqui tem a mesma aparência, né? Olha só os ambientes bem decorados Tem até uma Uma TV aqui, ó Deixa eu ver o que tá escrito Mordida dos zumbis Viu alguma coisa? Diga alguma coisa Ó, tá aqui o chefe Novamente Vou calar minha boca, né? Pra você não reclamar pra mim depois Que eu falo demais Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais Algum problema com minha idade? Não Você queria falar comigo? Ótimo Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso Um tipo de abrigo? A gente chama de torre Bracken's Runners dele Ajeitaram ela há uns meses E vivemos aqui desde então Caçando entregas aéreas Limpando ruas Saqueando E salvando pessoas Pois é Eu queria agradecer aquela garota Ótimo Porque se não fosse por ela Você estaria mastigando O joelho de alguém Aliás, a sua antesina Foi destruída A única coisa que Jade resgatou Foi seu rádio Ah, legal Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele Mais do que você Acredita, cara Acho que não Tudo bem Pegue então Sabe por que os Runners Arriscam suas vidas? Por causa de caras como você Agora você pega a antesina Que era de outra pessoa E não quer nem dividir O seu equipamento Eu não tenho tempo Pra lidar com você Eu perdi o contato Com um dos nossos Graças a esses rádios De merda que temos Me faça um favor Pode ser? Não quero ver mais você Ou esse seu rádio nojento Então trate de ser útil Em outro lugar Nós não toleramos preguiçosos Aqui na torre Ei, isso não é justo Eu não sou preguiçoso Ei, chefe Nem entende Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no décimo terceiro andar E pode estar preso Ou em perigo Volte depois Eu não sou o chefe Já vem demais, lembra? Bracken É quem manda aqui E foi esse Bracken aí Que reparou a torre também Alguns meses atrás E olha só que engraçado Pessoal Ele falou que a nossa Antisina quebrou Então a gente teve que usar A Antisina do Amir Mas Então será que a gente Desceu lá do Eu não sou preguiçoso Daquele paraquedas lá louco Lá do avião Com a Antisina no bolso Ah, uma piada Nossa, que bosta A piada do cara O que o zumbi disse pra namorada É que ele ama garotas com cérebro Meu Deus O céu é essa piada aí Mórbida Olha o tiozinho Anotando os dados aqui Dessa caixa Que é inflamável E o FPS cai bastante Onde pensa que está indo? Para o 13º andar Pegar umas coisas para o Rahim 13º? Merda Isso vai ser um trabalho sujo Mas todo mundo aqui Tem que trabalhar pesado, né? Hum O cara aí está se fazendo de chefe Se chama Reim Reim E está mandando a gente Para um lugar bem legal Pelo visto aí Está trolando nós Vamos gravar mais aí Gramado O tiozinho ali falou Que é um trabalho sujo No 13º Então vamos ver como é Que é o estado do lugar Cheio de mosca Sangue Para tudo quanto é lado Olha só Tem um carrinho de neném Nem o neném se salvou Puta merda Puta merda Achei que o tiozinho Parou todo o prédio O tiozinho está ligando o rádio Socorro 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 Alguém Mas o que? Mas o que? Eita Já tem ação agora Vamos lá Então pessoal Nós nos chamamos de Crane O nome do nosso personagem E a gente está numa missão aqui Para tentar recuperar aquele arquivo Que está com um cara aí Como o Bracken Eita Zumbi aqui Olha só Primeiro zumbi Toma Bem na cabeça Dez low motion ainda Como é que chuta? Bora Para chutar o bicho Cara da puta Vamos abrir o porto aqui agora Espera aí Cara da puta Cara Você está bem? Eu cortei meu braço Eu estava fugindo dele Meu Deus Você realmente tinha que matá-lo? Que droga Esse era Era meu irmão Eu vim aqui Para tentar ajudá-lo Calma Calma Está tudo bem Eu vou conseguir ajuda Rahim Aqui é o Crane Eu estou no 13º andar Escuta O cara de vocês Se machucou bastante Tentando fugir de um zumbi Ai droga 31 Você foi atrás do Mark? Está tudo bem aí embaixo? Está seguro o suficiente agora Ok Não se mexa Vou mandar a Lina aí embaixo É para a gente cuidar do Mark então Aquele zumbi que te matou O irmão dele O cara que queria cuidar Do irmão zumbi Só esse cara Fica parado A Lina vai chegar rapidinho Gaze Você tem que achar gaze E álcool Combine os dois Isso vai parar o sangramento Por favor Rápido Tenta ficar calmo Eu já volto Gaze É a mesma coisa lá do H111 Pressione T para ativar essa lanterna Pressione T para ativar essa lanterna Bom Ficou marcado ali Pressione Q Para usar o instinto de sobrevivência Ah, ali aparecem uns íconezinhos, ó, que legal, vamos ver. Peças de metal, beleza. Apareceu essa porta também, mano, tem como a gente abrir? Não, merda. Seguir adiante, então. Mas não tem zumbi também, né, tem que cuidar, se tinha aquele zumbi ali. Pode ser que tenha mais pregos. Essa porta também aqui. Fiquei com medo de abrir essa porta agora, porque eu vi essas marcas de mão com sangue, cara. E o meu retinho aberto daí, eu fiquei todo cagado. Álcool. Bom, encontramos álcool, agora falta a gaze. Que é o mesmo item lá do... Opa, tem coisa aqui. Do H111. Ah, um cenário bem feito, né. Bem escuro, algumas partes do... Do AP aqui. Vou ligar a lanterna agora, ó. Mais fita. Pra cá tem alguma coisa? Tem como abrir aqui. Não, só pra cá mesmo, eu acho. Uma geladeira. O que ele tem aqui? Lata de alumínio. Nada. Tem alguma coisa aqui dentro? Ah, aqui. Como é que eu não vi essa caixa? Eu não sou muito burro. Ah, aqui gaze, ó. Encontramos. Acho que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. Isso aí. Pressione aí para entrar no menu projetos. Vamos lá. Equipado, inventário, equipamento, mochila, carapartes, itens coletáveis, o nome da missão aqui, ó. Detalhes da missão, dificuldade fácil, local, a torre. Você vai receber 750. Acho que é experiências. Ah, aqui, ó. Kit médico. Pra criar tem que clicar espaço. Opa. Ah, tem que segurar aqui. O Enter, né. Nem espaço. Boca aberta que eu sou. Pronto, criamos. Agora tem que falar com o tiozinho, com o Marque. Tá aqui, cara. Chegamos. Com a tua gaze e álcool. E aquela mulher que não chega nunca pra curar o cara? Foi eu falar, a mulher apareceu, mano. De nada, tia. Muito demorou, hein. Ah, quando encontrei os negócios pro cara e vim aqui cuidar dele, apareceu. Valeu, Timur. Valeu, ti, Timur. E agora, onde que tu vai? Trinta e um, nada mal pra um novato. Acho que te subestimei. Deixa isso pra lá. Eu só quero retribuir o favor. Ótimo. Vem pra cá. Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui. Bora lá, então. Falar com o Rayin. Ah, esse meu fone quebrado tá me machucando as orelhas, cara. Que tristeza. Tem que comprar um novo assim que possível. Tem que voltar lá agora e falar com o chefe, né? Chefe entre aspas. Que o cara é que você passa, chefe. Não fique lá fora quando estiver escuro. O cara foi melhorando ir lá pra fora quando estiver escuro. Beleza, resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver. Rayin, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino. Cargas explosivas? É sério? O quê? Explosivos? Eu nunca falei isso. Por favor. Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Eu sei o que tô fazendo. Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe. Não, não sou. A nossa mãe morreu. Então você deveria ser mais legal comigo. Eu sou sua única família. Ainda mais agora que o Amir morreu. Você é a Jade, né? Certo. Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim. E dizer que eu sinto muito pela sua perda. Eu devo a minha vida a você e a Amir. Sim, você deve. Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate. Nada de explosivos, Rayin. Eu acho que o Amir era namorado dela. O irmão dos dois, né? Porque ela é irmã do Rayin. E o Rayin, obviamente, é irmão dela. Vamos falar com ele. Então, fiz o bastante? Posso falar com o Brecken agora? Primeiro, troque de roupa. Eu deixei roupas novas no seu quarto. Número 194. Porque eu fui salvar a vida do seu amigo. Estamos gratos, mas sério. Vai me fazer vomitar. Me chame depois que se trocar. Bom, vamos lá, então. A gente tá tentando, né, falar com ele. Meio que driblar ele pra arranjar uma brecha. Pra conversarmos com o... O principal, com o Brecken. Vista a roupa de Hunter. Será que aqui embaixo tem que ir? Quarto 194. Quarto esse. Não é nem pra ver o número ali. 183. 133. Ah, mas não é aqui não. Acho que é lá no outro andário de cima. Desculpa aí, pessoal. Aqui, né? Primeiro jogando o jogo com vocês. Aqui eu... Tô meio perdido ainda. Ah, acho que aqui, ó. 196. 195. 194. Guardas. Vamos entrar aqui, então. Pelo visto, ficam os guardas aqui, né? Troque de roupa. Estoque do jogador. Dica. Esse é o seu sistema de estoque do jogador. Você pode mudar de roupa aqui, bem como armazenar itens. Conforme a sua categoria de sobrevivente aumenta, você ganha acesso a novos uniformes. Ah. A gente pode mudar, então, de roupas e estocar itens aqui. Legal. Vamos manter aqui, então. Entra. Vamos colocar umas roupas limpas. Aqui a gente pode acessar o estoque, né? Tá vazio porque a gente não colocou nada ainda. Dá pra pôr dinheiro. Ah, tem dinheiro no jogo. Que foda. E aqui tem umas roupas, ó. Ninja Outfit, Urban Explorer. O Razer. Ah, que foda. Roupa da Razer, da NVIDIA, Alienware. Essas três últimas aqui são marcas, né? Vamos colocar, então, aqui roupas limpas pra gente ir lá falar com o Ray-Rain de novo. Pra ver se a gente consegue falar com o Bracken. Ok, Ray-Rain. Eu tô limpo. Onde eu encontro o Bracken? Calma aí. Se quer ficar aqui, vai ter que provar que tem habilidade. Então vá pra academia. Academia? O que você tá falando? É no último andar. Só alguns lances de escada pra cima. Vamos na academia, cara. Ó, os caras malham aqui, será? Tem que malhar, né, pô? Pra usar com o zumbi tem que ser maromba, pô. Ah, o guindaste ali, cara. O tiozinho tá mexendo no guindaste. Eita! Mano, eu derrubo uma aracondicionada aqui, ó. Então, tá esperando o quê? Vem aqui. Tudo de ventilação, na verdade. Técnicas básicas de parkoura. O botão de pulo espaço é crucial para o movimento vertical. Segure o botão de pulo espaço enquanto observa uma beirada para agarrá-la. Você pode efetuar a situação enquanto caminha. Corre, pula ou cai. Isso que é o foda. Além de ter zumbi nesse jogo, a gente faz parkour, mano. Que jogo do caralho! Ó, vamos lá, cara. Cuidado, quase caí aqui. Olha que foda. Acho que vai se sentir em casa. Um traste no guindaste. Ha! E, pessoal, eu tô rodando aqui tudo no alto, tá? Eu tomei dúvidas depois, quando eu for pra cidade, se eu vou conseguir continuar rodando o jogo no alto. Porque vocês tão vendo que tá caindo FPS, né? Isso daí tá acontecendo porque eu tô gravando com fraps. Fraps é o gravador que mais dá drop de FPS durante a gravação. Mas é o melhor também, na minha opinião. Vou correr aqui, então. Tomar um cuidado pra gente não cair. Se a gente cair, tô fudido. Deixa eu dar uma olhada aqui na paisagem. Olha que foda. Meu Deus do céu, coisa linda. Ó, tá ali o cara. Deu uma observada aí, né? Né, Jão? Hã? Bem-vindo à nossa academia. Primeira coisa, você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora, pule até lá embaixo. Esse cara tá louco, mano. Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molengo. Cara, você não pode estar falando sério. Veja isso, então. Uhul! Raheem! Ah, meu Deus, não se mexe. Eu vou chamar ajuda. Eu só tava zoando você. Filho da puta! O que foi? Não aguento uma brincadeira? Vamos lá. Desça aqui. Isso só pode ser brincadeira. Só em jogo mesmo, o cara vai pular uns... Quantos metros tem de altura aqui? Uns 10, 15 metros de altura. E não quebrar a perna. Vamos lá. Puta merda! Puta merda! É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda. Tem mais. Pra sobreviver lá fora, você precisa se aproveitar do terreno. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Então, quanto mais difícil o terreno, melhor pra você. Tem umas situações típicas montadas aqui pra você. Vamos ver como você se sai. É, cara. Ele vem do parkour, né? Então é isso. Pensei que fosse pra testar nossa força, mas não é, não. Mesmo assim, ela testa nossa força. Às vezes é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas. Vai ser difícil pra eles te seguirem. Porque não é qualquer um que consegue fazer parkour, né? Tá louco. Tem que ter muita força pra fazer. Eu mesmo já tentei fazer e, né, não obtive tanto sucesso. Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. Uou, pensei que ia cair aqui. Nada mal. Pra um novato. Vamos lá, então. E agora? Setinha tá aqui, tá aqui. Ah, lá em cima. Ó, conseguimos de primeira, cara. Ok. Suba naquele guindaste. E não caia, porque não tem nenhuma rede. Cacete, hein? E agora? Aqui. Meus favoritos, pendurar e subir. Você não sobrevive nem 10 minutos se não puder fazer isso. E agora? Segura o W e o espaço pra pular e pendurar nela. Aí, conseguimos. Vamos lá. Agora tem que subir. Pra onde agora? Pra lá. Isso aí, cara. Isso aqui é... Acesso em escudo... Primeira pessoa. Ok. Hora do teste de verdade. Volte ao guindaste. Use tudo o que você aprendeu enquanto corre. Vamos lá. Vamos lá, teusão. É rápido aí. E agora? Ela tá muito longe. Aqui, ó. Vai lá. Vai lá. Opa, eu vou em pé ainda. Agora tem que ser equilibrante. Beleza. Eita, que vai ser longe, hein? A distância. Uh, caralho. Toou um pé pra cair aqui, ó. Um passo. Aí. Você é pra cureiro, pô. Não tem nem... Não tem pra ninguém. Você tem um talento natural, cara. Ou então, você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. Olha, eu mais XP ainda. E agora? Onde é que te vai? Volte para a toa. Ah, tá. Beleza. Vai, te para cureiro, né? Não tem pra ninguém, pô. Eita, o que é isso, cara? O que é isso que está acontecendo comigo? Crane? O que é isso? Crane! Fala comigo! O que está acontecendo? Alguma coisa... Caiada! Raheem! O que aconteceu comigo? Ai, droga. Acho que é a sua primeira convulsão. Volte logo pra cá. Ah, ficou tudo verde aqui a tela. Tem uma barrinha ali, ó. Nem sei que porra que é essa. Que com medo de cair daqui de cima, imagina? Bala. Não sei se tem game over na hora aqui. Deve fuder legal. Onde é que te vai agora? Aqui. Beleza. Fala então, Raheem. Raheem, que porra foi aquela? Quer dizer que eu estou me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antesina. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. Então pessoal, vou encerrando esse primeiro vídeo de Dying Light por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha ideia de série pro canal. Eu realmente estou muito empolgado pra trazer toda a série desse jogo. É um jogo foda, é um jogo novo. Um jogo, né, da nova geração. E olhem só esses gráficos, que coisas mais lindas. Além de ele possuir uma dublagem muito boa, por sinal. E legendas também em português do Brasil. Me digam então nos comentários aí, patriarcas. O que vocês estão achando disso? O que vocês acham de fazer uma série desse jogo pro canal? Eu vou fazer, tá? Porque eu estou muito afim mesmo. Mas eu quero saber a opinião de cada um de vocês, beleza? Porque é claro que a opinião de vocês conta e demais. E claro, não se esqueçam também de deixar a avaliação de vocês no vídeo. Deixem aquele like favorito pra ajudar aí o meu canal e este vídeo na divulgação. E se caso ainda não forem inscritos no canal e por acaso caíram aqui nesse vídeo por um acaso. Se inscrevam no canal aí e se transformem em mais novos patriarcas, beleza? Então é isso daí. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fui!